E aí pessoal, tudo bem com vocês? No Será Que Presta de hoje eu vou testar vários produtos do AliExpress. Então eu comprei várias coisas, base, iluminador, bronzer, sombra, pó, batom, tudo para testar. E vocês vão ver se os produtos são bons ou não. No final do vídeo eu vou dar a minha nota, as considerações sobre os produtos, para vocês saberem se vale a pena ou não gastar dinheiro no produto, né? Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like que me ajuda bastante e continue assistindo o vídeo. Eu só digo uma coisa, essa base vai ter que ser muito boa para cobrir essas crateras da minha cara. Não, olha o estado que está na minha cara, olha o estado que está. Gente, é muita espinha, é muita espinha para um ser humano só. Eu não entendo, sabe? 26 anos nas costas que eu estou tendo de espinha, olha isso. Olha isso. Lembrando que eu não comprei, assim, muitos produtos, porque, né, crise, não dá para ficar comprando um monte de coisa. Então, primer, não vai ter primer, tá? Mas de resto vai ter quase tudo. Eu vou começar hoje pelo olho, porque, assim, tudo que for caindo do olho para cá, daí eu posso limpar e depois eu faço a pele, tá? Então vamos começar com esse corretivo aqui. Esse corretivo aqui é da marca Bairds, Bairds. Você abre ele aqui. Aí tem uma esponjinha, um espelhinho, uma esponjinha para você aplicar o corretivo. E daí você rosqueia ele. E aqui é o corretivo. Eu já usei porque, né, eu gosto de testar os produtos antes de vir falar se é bom ou não. Não tem nada escrito, não tem prazo de validade. E a cor dele não está escrito aqui, mas é a cor mais clara. Eu vou deixar a cor na tela em algum lugar porque eu também não lembro. Então ele é um corretivo assim. Ele é bem cremoso. Cremoso até demais para o meu gosto. E vamos ver a cobertura dele. Eu vou usar ele com um pincel assim mais gordinho para fazer como base daqui da pálpebra. Bom, primeiras impressões. Cobertura extremamente leve. Bem leve mesmo. E super oleoso, transfere horrores. Transfere bastante. Ele tem uma cobertura mais para, tipo assim, primer de olhos, sabe, do que de corretivo. Ele parece que serve mais para uniformizar a pele. Para uniformizar aqui a pálpebra até que eu achei ele bem... Bem ok, viu? Melhor do que eu estava esperando. Agora, como corretivo, eu não sei se ele vai ser tão bom assim. Certo? Então eu passei aqui o pincel. Vou dar algumas batidinhas aqui. Só para achentar melhor o produtinho. Agora eu vou pegar esta palhetinha aqui. Essa palhetinha aqui tem sido a minha preferida da vida. Eu tenho usado para trabalhar, tenho usado para sair, tenho usado para tudo. Ela é maravilhosa. Ela é da Atractive Seneries Cosmetics. Não sei ler em inglês. E eu gosto muito dela porque ela tem tons quentes. Então ela tem o tom desde o creminho para você passar na sobrancelha até o mais escuro. Inclusive um vinho meio bordô que está bem tendência. É uma palhetinha de tons quentes. E tem tons opacos que são dessas fileiras aqui. Tons cintilantes e tons opacos e cintilantes só que clarinhos para iluminar. Nossa! Essa palheta aqui é maravilhosa. Vocês vão ver a pigmentação dela. Sério, cara. É muito boa. Então como esse corretivo é muito, muito oleosinho e se eu passar a sombra direto nele, vai manchar a maquiagem inteira. Então eu vou começar pegando essa cor aqui, que é um creminho com um pincel gordão. E eu vou passar por tudo. toda a pálpebra para selar esse corretivo. Aí eu vou pegar este marrom aqui, que é um marrom com um fundo mais quente, com o mesmo pincel, e eu vou passar ele no côncavo. Olha só como é mega pigmentado. Sou suspeita para falar, mas eu amei essa palheta. Amei mesmo. E eu venho subindo em direção à sobrancelha. Sobrancelha. Trazendo por toda a pálpebra móvel também. Vou mudar de pincel, pegar um menorzinho e pegar esse outro tom aqui, que ele é um marrom meio vinho. E eu vou passar só no côncavo esse. Não vou passar na pálpebra móvel. Vou passar só aqui, ó. E no Vzinho do olho. Olha como ele é mega pigmentado. Como é maravilhoso. Volto com o pincel gordão. E aí vou fazendo alguns movimentos circulares aqui, ó. No fim. Só para mesclar tudo. Aquele marrom anterior com esse outro marrom. para não correr o risco de ficar manchado. Certo? Eu espero que a iluminação não esteja estourada hoje, pelo amor de Deus. Meus outros feitos têm ficado com a iluminação estourada. Que triste. Agora eu vou pegar essa outra palhetinha aqui, que é perfeita também, maravilhosa. Ela é da Bear, da Miss Rose. Tá? Também vou deixar no box de informações, só que ela é a 04. Então ela tem tons apenas cintilantes. Olha que perfeita, que linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tenho o que dizer dessa palheta. Linda. E aí eu vou pegar esse aqui, ó. Esse tom aqui. Que ele é um... Tipo um dourado meio cobre. E eu vou depositando ele aqui. Maravilhosa, gente. Essa palheta também vale cada centavo. As coisas da Miss Rose são um pouquinho mais caras, tá? Mas... Olha só como são lindas. Aí a gente vai voltar para aquele corretivo. Corretivo assim, que é mais ou menos, mais ou menos. Não é o melhor do mundo, não, mas... É o que tem para hoje. Vou pegar um pincelzinho. É ideal que seja um menor, mas eu não sei onde está o meu menor, então vai esse aqui. E eu vou fazer um... Tipo um semi-cut crease. Chegou aqui na metade? Ó, batidinhas. Ó, batidinhas. Para ele espalhar com o resto da maquiagem. Para não ficar aquela divisão super aparente. Agora eu vou pegar esse corretivo maravilhoso. Tem 10ml. E ele é da marca Fockeiluri. A cor dele é a cor 11, blue brown. Ou seja, é um marrom azulado. Esse pigmento é incrível, gente. Olha isso. Deixa eu tentar mostrar aí para vocês. Olha só isso, gente. Que maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele tem umas partículas assim, meio azulzinhas. Mas no olho... No olho vai dar para ver melhor. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Vou pegar um pincelzinho assim, bem pequenininho. Olha só que cor incrível. É incrível. E aí eu venho trazendo aqui por toda... Toda a parte do corretivo branco. Nossa, é lindo. É lindo demais esse pigmento. E olha que eu não gosto de sombra azul, mas... É lindo, olha só. É muito lindo. Para fazer aquele Vzinho aqui fora mais escuro, eu vou usar essa sombra aqui. Essa sombra da Fockeiluri 02. Ela é uma sombra unitária. Então, olha só que linda. Ela é um grafite. Muito linda essa sombra. Eu vou pegar um pincelzinho assim, bem de precisão. E eu vou fazer o Vzinho aqui, ó. E vou subindo até aqui, ó. Essa sombra aqui, ela é boa. Só que ela mancha. Olha esse barulho no meio do meu vídeo. Agora eu vou pegar um pincelzão assim de esfumar e eu vou dando uma esfumadinha aqui. Só na bordinha. Para finalizar, vou pegar um glitter branco. Esse aqui é daqueles glitterzinhos que vem um monte. Ele é assim, ó. E eu vou passar aqui no comecinho do olho. Vou pegar um algodãozinho agora com água micelar. Para tirar essa sujeira aqui, né? Lógico. E para fazer aqui o cantinho, ó. Vocês podem fazer com cotonete também. É que eu não estou achando onde está o meu, então... Vai na raça mesmo. De delineador eu comprei esse aqui, Musky Flower. Fala que é 24 horas. É um delineador em gel. Tá, eu vou usar um pincelzinho bem fininho mesmo de... De delineado. Vou abaixar aqui porque eu preciso olhar no espelho. Até que ele é bom, gente. Não é ruim. Vou usar ele para passar dentro do olho também porque eu não comprei lápis. Uma coisa de ruim nele é que ele não é a prova da água. Eu vou perceber aqui que qualquer coisinha ele já borra. Infelizmente, não é a prova da água. Mas, ó lá. Até que é bem pretinho. Não é ruim, não. Só que tem que tomar cuidado que, assim, chorou, passou a mão... Ele vai sair. Porque não é a prova da água. Gente, agora a gente vai para a pele e depois a gente volta para finalizar o olho, tá? Bom, para a pele a gente vai usar duas bases porque nenhuma delas era bem o meu tom. Então, eu comprei duas. Essa base aqui, já adianto, que é muito boa. É da Focaylor Skin. Eu vou misturar ela com esse iluminador em creme, bem cremoso. Que é o número 1, Sambin, também da Focaylor. Tá? Ele é meio rosado. Então, eu vou usar uma plaquinha assim, ó. Vou misturar um pouquinho de iluminador cremoso. Vou misturar a base número 1, que é a mais clara. Que ela é a mais do meu tom, ó. Essa base rende muito, então eu não vou pôr muito, não. E vou misturar umas gotinhas da 3. Porque, na verdade, cheguei à conclusão que nem a 1, nem a 3 é meu tom. Que meu tom era o 2. Mas como eu não comprei o 2, né? Vai o que a gente tem mesmo. Aí eu vou pegar essa espátula aqui, que vem junto. E vou misturar tudo. Eu gosto bastante de misturar iluminador na base, que dá um efeito mais glow, sabe? Mais pele iluminada, pele praiana. Fica mais sique. Vocês vão ver que isso aqui vai dar pro rosto inteiro. É muito concentrada essa base. Muito. Vou misturar ela com esse pincel aqui, que está imundo. Me desculpem por isso. A cobertura dela é boa, viu, gente? Eu classifico uma cobertura média essa base. Média, pesada. Aí eu vou pegar um pouquinho só da 1 e passar aqui, ó. E como é mais clarinha, aí já dá uma iluminada. Só que é assim, ó. Transfere e transfere muito. Olha. Transfere e transfere muito, tá? Essa base, ela é bem... Transfere bastante. E dá uma sensação meio... Quer ver? Vê se dá pra ouvir o barulho, ó. Ficar meio peguenta. Não sei se é porque também eu misturei com o iluminador, mas acredito que não. A base, ela é meio peguenta. E a anta aqui esqueceu de comprar pó pra passar no rosto. Então, eu vou ter que usar esse pó solto aqui pra dar uma selada, tá? Esse também é da Foukei Luri. Eu tirei a tampinha interna dele porque não saía nada de pó. Então, tava me irritando. Então, ó. Ele é a cor número 2. Vou pegar um pincel bem gordão de pó. Ele não é pó de selar, tá, gente? Mas vai ser agora. Vou usar ele pra selar. Pelo menos um pouco. Porque senão vai ficar muito oleosa essa maquiagem. Aí eu vou pegar de novo aquela cor unitária com um pincelzinho menorzinho. Com aquele primeiro pincelzinho aqui. E eu vou usar pra selar aqui abaixo da linha da água. Vou passar o rímel agora. É esse aqui da Keybest. A embalagem é bem bonita, ó. Keybest Lash Power. Keybest Lash Power Máscara. E ele tem um aplicador... Nossa, bem fininho. Já acho que não vou gostar também. Porque eu gosto de aplicador mais gordão. É. A máscara não é boa, não. Nem parece que eu tô passando nada. Ela é daquelas que... Que só pinta os cílios, sabe? Que não dá volume nem nada do tipo. Agora eu vou pôr cílios postiços. Ele é assim, ó. Cílios colocados. Agora eu vou passar blush. Vou usar essa sombra aqui. Que ela é da Lameyla. Que é meio rosinha. Como blush. Mas não é blush. É sombra. Tomar cuidado que olha a cor dela. Ela é muito pigmentada. Muito. Tô pensando que eu tomei uma chinelada na cara, né, gente? Mas não. Tá bem clarinho aqui. Vou pegar esse duo aqui. Que é o Naked 02 da marca Fockeilori também. Ele é um duo. De bronzer e iluminador. Vou pegar o bronzer. Pra fazer os contornos. E o contorninho no nariz. E com o iluminador. Olha como ele é mega iluminado. Meu Deus, esse iluminador é demais. Ele puxa pra um dourado. Eu particularmente gosto mais de iluminador que puxa pra perolado. Não dourado. Mas tá bom. Vamos pro batom. E esse aqui também é da Fockeilori. É batom mate. A cor dele é a 14 Deep Sestinute. É a cor. Ele é bem bonito. Então assim, sobre cheiro. Tem cheiro de cacau. Muito bom. Consistência. Quando você passa na boca ele é bem fininho. E depois que ele seca, que já tá secando. Aliás, é bem rápido pra secar. Eu achei que ele fica com uma consistência que incomoda. Está seco demais e tá pegando. Sabe aquele batom que pega assim quando você fala? Você sente ele pegando na boca? E agora vamos à nota de cada produto. Cada produto vale de 0 a 10, tá? E eu vou falando os critérios. Então, corretivo. Achei que a cobertura dele é muito leve. Achei ele muito oleoso. Achei que transfere muito também. E não. Não cumpre com o que é pra ser. Não parece um corretivo. Ele tá mais pra um primer de olhos do que pra um corretivo. Então, nota 2. Bom, gostei muito da base. Ela promete uma alta cobertura pelo que tá escrito no site. Eu acho que ela é uma cobertura média, tá? Apesar de ser uma base bem grudenta. Quando você sela ela bonitinho com pó, ela se comporta bem. E eu vou dar pra ela uma nota 8. O duo de bronzer e contorno. Achei maravilhoso, tá? Achei o contorno uma cor bem bonita. Esfuma fácil. O iluminador é bem iluminado mesmo. Deixa uma cara de glow na maquiagem. Eu vou dar pra ele nota 10. Porque acho que de todos os produtos aqui, ele é o meu produto favorito. Achei ele muito bom. Gostei bastante. A sombra unitária. Bom, a cor dela é muito bonita, mas eu achei que ela mancha um pouco, tá? Então, assim, por ser escura, manchar não é muito legal. O cheiro dela também é muito forte. Ela tem um cheiro bastante ruim, que lembra o produto químico. Então, eu vou dar pra ela uma nota 7. A palhetinha da Atractive Senna, ele vai ficar com nota 10. Porque não tem o que reclamar. Não mancha. É super pigmentada e dura horrores. Eu sei porque eu passei essa palhetinha outro dia pra sair. A noite ela ainda estava intacta no olho. Então, cores bem quentes. Todas as cores da palheta foram muito bem pensadas. Não tem nenhuma aqui que você olha e fala, nossa, não vou usar. Não. São todas lindas. Super recomendo. Vou deixar o link pra vocês também no box de informação, caso vocês queiram. E, como eu falei, nota 10. O delineador. Bom, achei ele bem preto, bem fácil de passar. Desliza bem. Porém, tem o ponto negativo de que ele não é a prova da água. Então, ao longo do dia você usando esse produto, porque eu já usei, ele começa a sair sozinho do olho e transferir pra pálpebra... E transferir aqui em cima da pálpebra externa. Então, quando você pisca, ele transfere. Então, não gostei muito. Vou dar pra ele uma nota 5. O iluminador da Glow, tá? É um iluminador muito bom, mas quando usado pra iluminador, ele mancha um pouco, tá? Acho que ele é mais legal pra misturar nas bases mesmo. A cor dele é bem bonita e realmente deixa a pele bem iluminada. Então, nota 8. Essa palhetinha aqui de sombras, vou dar pra ela uma nota 10, porque ela esfuma super bem. E ainda por cima dá pra usar a de blush, gente. Duas funções. Maravilha. Maravilha. Nota 10. O glitter branco. É um glitter fácil de usar, porém achei que a embalagem dele vaza. Fez maior sujeira, começa a abrir sozinha. Por causa disso, eu vou dar uma nota 7. Porque não dá pra você ter um produto que você vai levar na necessaire e de repente vazou tudo e caiu tudo, né? Então, nota 7. O batom tem a cor muito bonita, porém ele é muito irritante nos lábios. Tá me irritando profundamente. Que toda hora que você fala, a boca fica grudando. Por causa disso, eu vou dar pra ele nota 6. O pigmento é perfeito, não tem o que pôr nem tirar. Mesmo sem fixador de olhos, o pigmento se fixou super bem. Ele é fino, espalha bem no olho. Nota 10, sem pôr nem tirar. E vou comprar outro já, porque gostei muito. Vale muito a pena. Essa outra palhetinha aqui também vai ficar como nota 10, porque não tem o que pôr nem tirar. Ela é ótima, esfuma super bem. Cores lindas, vibrantes e cintilantes. Assim, nenhuma cor aqui você olha e fala, nossa, eu não vou usar. Todas as coisas eu já usei, já testei. Maravilhosa, vale cada dinheiro investido 10. Pra finalizar, o pó solto é muito bom, porém eu achei que ele não cumpre tanto o que ele promete. Já que ele é um pó solto e é pra depositar aqui embaixo, pro que cair e não manchar, o rímel mal bateu no pó e já manchou inteirinho a maquiagem. Então, eu achei que ele não é um pó solto tão bom. Então, eu vou dar pra ele uma nota 7. Não é dos meus favoritos, infelizmente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo testando produtos. Se vocês quiseram que eu teste outras coisas, é só deixar aqui embaixo no comentário pra eu saber o que vocês querem ver, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.